Um torcedor de peso esteve na arquibancada do estádio atlético paranaense. Cleberson veio assistir hoje o jogo do furacão, matar saudades também. Ele que foi revelado nas nossas categorias de formação, foi pentacampeão mundial com a seleção brasileira e teve vários títulos com a camisa rubro-negra. Título paranaense, o brasileiro de 2001 e a seletiva de 99. E aí, como é que é voltar a esse estádio depois de tantos anos, Cleberson? É maravilhoso, sempre é muito bom estar voltando aqui na Arena e ver essa estrutura que a Arena da Baixada tem hoje. Um carinho muito grande aqui pelo Atlético Paranaense, a passagem que eu tive foi maravilhosa, as conquistas, toda a minha trajetória, acho que não só a minha trajetória dentro do futebol, mas a minha carreira toda em si. Então, aqui é o clube onde eu me identifico muito, onde a minha família toda é atleticana. Então, é sempre muito bom poder estar aqui novamente, estar revendo os amigos, estar vendo a torcida, a própria Arena da Baixada, ver a estrutura que a Arena está hoje, a estrutura que o Atlético vive hoje. Então, isso é muito legal. Eu estou muito feliz com esses momentos, poder estar aqui, conviver e reviver esses momentos históricos que eu tive na minha carreira. Eu peguei aqui na Arena da Baixada, quando eles destruíram a Arena Velha e começaram a construir a Arena Nova. Então, depois, agora eu voltei e vejo essa atmosfera que é aqui. É impressionante. Eu já estou há quatro anos nos Estados Unidos. Os estádios aqui na Arena da Baixada é muito parecido com os estádios que tem nos times que jogam futebol lá nos Estados Unidos. Então, é muito legal. Fico muito feliz. O Atlético está de parabéns. A administração do Atlético também está de parabéns pelo que fizeram pelo clube. E agora, esperar o Atlético aí, a cada ano que passa, agora conquistar títulos e dar alegria para a torcida. Um recado para a torcida rubro-negra, que sempre, quando falam de você, vibra muito, fica muito emocionada? Olha, o recado que eu mando é que a torcida atleticana continue tendo esse calor, esse pensamento positivo, essa atmosfera que eles passam de fora do campo para os jogadores que estão lá dentro. É sensacional. Eu acho que o Atlético tem muito a ganhar contra o Atlético. Então, sucesso, Furacão! Tchau!